Pelas mãos das mulheres, costurando coxas de retalhos lá na década de 70, fez com que Santa Cruz do Capibaribe se tornasse hoje uma cidade de uma economia pujante no mundo da moda. Com o passar do tempo, outros serviços, também comandados por mulheres, fazem girar cada vez mais a economia local. E um dos exemplos dessas mulheres guerreiras de Santa Cruz do Capibaribe, nós vamos conhecer agora. Larissa é dona de uma lanchonete que funciona apenas por aplicativo de delivery. Ela falou como tudo começou e de onde partiu a ideia de empreender. Começou aos meus 18 anos. De início foi um negócio para eu ter minha renda própria e agora eu sustento toda a minha casa, minha família, também ajudo, através do meu delivery. E quando tudo começou aos 18 anos, uma mulher nova, empreendedora, fazendo a economia de Santa Cruz Pulsar, para mostrar a força e a garra das mulheres de Santa Cruz do Capibaribe, não só na confecção, mas também em outros ramos. Isso, isso mesmo. Eu já procurei justamente isso, ir para outro lado, porque Santa Cruz precisava disso, de mulheres à frente, de um negócio belíssimo, assim como também com a confecção. Então, nada melhor do que eu fazer o que eu amo, que é cozinhar e proporcionar sabor e qualidade aos santacruzenses. E como é lidar com isso, Larissa? Tendo em vista que a maioria das mulheres empreende aqui em Santa Cruz no ramo da confecção, como é lidar com o ramo alimentício? Você que não tem o seu restaurante, é só via aplicativo de delivery, como é lidar com isso? É algo bem inovador, requer muito esforço. A gente sempre procura tentar conciliar com a nossa vida pessoal, mas é um pouco complicado, porque o ramo de comida exige muita dedicação e muito tempo. Mas eu adoro fazer o que eu faço e sou bastante feliz. E contribuir, de alguma forma, como mulher, a evolução da economia de Santa Cruz, que é essencial. É muito bom. Você falou na questão familiar, vida pessoal. Como é lidar a vida profissional com a vida familiar? Você que já tem um filho, tem uma família aí, como é lidar isso? É bem difícil, né? O tempo é pouco, muito pouco, porque aqui a gente trabalha oito horas por dia. Eu, que faço todo um pré-trabalho, né? Antes da carga horária de trabalho. Eu venho cedo para preparar as coisas, sair no mercado. Sempre estou só a primeira a chegar e a última a sair. Então, realmente, é uma coisa difícil, mas quando se faz o que gosta, é prazeroso. A gente estava conversando aqui em off e você nos repassou que a maioria das suas funcionárias são mulheres. Isso aí também é muito importante, porque valoriza o trabalho aí das mulheres de Santa Cruz do Capibaribe. Isso mesmo. Eu faço questão de ser mulheres a trabalhar comigo. Porque quando eu comecei, eu mesmo fazia as entregas. Eu que atendia. Eu que fazia a parte da cozinha. Então, eu sabia que quando um dia eu pudesse ter funcionários, colaboradores, fossem mulheres. Eu quero mulheres para estar comigo. Porque para trazer essa força da gente, de que a gente pode, que a gente consegue sim, sem ser no meio da confecção, no meio da alimentação também, que é algo que a gente precisa trazer para a cultura de Santa Cruz também. Sim, a gente estamos em três mulheres e é essencial, é a alma do negócio, é ter essas mulheres comigo. Quais foram os principais desafios enfrentados até agora? Porque você falou que tem 24 anos, começou aos 18, mas, mesmo assim, é pouco tempo, mas são muitos os desafios. Quais foram os principais? Os principais desafios é, justamente assim, o mercado de trabalho acolher a gente. Porque o pessoal foca muito só na confecção. E a comida, eu ainda sinto que pode crescer mais aqui, o ramo da alimentação. A principal dificuldade é fazer ser o público, né? Porque comecei muito nova, quase sem recurso financeiro. Comecei com a coragem mesmo, de vencer, de ter meu próprio negócio e ainda enfrentar algumas dificuldades, sim. Mas, com o tempo, a gente vai evoluindo, vai crescendo. Porque quando eu comecei, era na garagem da minha mãe. Hoje em dia, eu já tenho um local, já está tudo se encaminhando para maior crescimento. Hoje em dia, eu já tenho um local, já está tudo se encaminhando para maior crescimento.